Salve Liamas, tudo da hora com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Liamar Rocha e está começando mais um vídeo de Fortnite não, mano De Fortnite não, Nico, você... Eu sempre me esqueço na hora de começar porque tudo pra mim eu vou gravar de Fortnite Tudo bem, eu faço mais conteúdo de Fortnite Mas hoje é um jogo diferente, mano Hoje eu vim mostrar The Last of Us, mano Parte 2, parceiro Se você não sabe que jogo é esse, marcou muito a entrada do Playstation 4, mano Então The Last of Us é um dos jogos mais insanos que veio aí, marcou muito E agora está chegando a parte 2 e saiu o novo trailer, mano Então eu vou mostrar aqui pra vocês em primeira mão Pra vocês verem esse trailer que está muito louco Mas antes de iniciar esse trailer, se você não for inscrito no canal Aperta esse botãozinho vermelho porque me ajuda muito a trazer mais vídeos pra vocês E ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo Demorou? Então, mano, prepare-se, senta aí, se aconchega Eu vou colocar o meu fone e a gente vai pra esse trailer Ok? Então vamos nessa Ela andando antigamente com o Joe Beleza A Ellie já está grande E ele está velho Mas não são Para, por favor Pelo que a gente viu a cidade pegou fogo lá, então vai ser mó caos Eu vou embora amanhã Que gráfico, que gráfico Ai, mano, eu lembro, velho Pra fazer do jeito certo Vamos deixar Jackson vulnerável Então eles vão se safar dessa? Como acharam a gente Não dá pra parar a gente Eu quero o mesmo que você Mas não a qualquer custo Então boa sorte pra você Eu tenho que botar um fim Que isso Muito louco Tudo tem um preço Caraca A gente podia ter te matado Deviam ter matado mesmo Eu acho que aquela última voz é da amiga dela Posso estar dando spoilers errado aqui Mas acho que aquela última voz é da amiga dela Moreninha Da parte 1 Que se rebelou com outra galera Bom, mas vamos esperar Dia 19 do 6 Moleque, esse foi o trailer de The Last of Us Sei que vocês caram boladão Se vocês não for, criam o bastante pra saber o que é The Last of Us Vai aí que tem um primeiro jogo que é muito da hora O jogo tá baratinho na PSN E vale muito a pena você entender a história Pra você ver a segunda parte Demorou? Eu vou ficando por aqui, mano Deixa o seu likezinho aí Se você gostou desse novo trailer de The Last of Us Da Playstation E se inscreve no canal Demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo E... Falou!